O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. Na noite do dia 25 de agosto, um casal de jovens foi assaltado por um homem negro, magro, alto e que usava uma jaqueta com capuz, cor azul marinho. Segundo informações, o homem estava armado e levou das vítimas os celulares e também documentos, além de outros pertences. A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar o suspeito que pode ter relação com outros assaltos cometidos da mesma maneira na área central da cidade. Se você tem informações sobre o indivíduo, entre em contato com a Polícia Civil através do telefone 3672-1100. A sua informação é muito importante para a polícia.